O Santuário de Fátima 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 de Fátima Venha connosco acolher a mãe de Jesus Ela que no nosso recipestado é a senhora de acolhimento Ela que é no nosso país senhora de Fátima Venha acolhê-la conjuntamente connosco Porque ela, essa mesma imagem, essa mesma imagem, vem visitar a nossa terra, de certeza que não a vai deixar ficar mal Conto consigo. Até segunda.